As coisas lá de casa A tesoura e a agulha Distribuição sinapse Era uma vez uma tesoura Queria ser bailarina Dançava enquanto cortava E tocava com certina Tinha uma amiga agulha Muito fina, muito dura Quando via tanta dança Dizia isso não tem cura A tesoura fez a mala Disse adeus, bateu a porta E a agulha gritou tanto Que ficou toda torta A tesoura correu mundo De carro, barco, avião Agulha foi atrás dela Em busca da solução Subiu a uma nuvem Quem viu a tesoura num balão Fez um furo depressa E depois caíram no chão A tesoura voltou pra casa Dançava enquanto cortava Então em vez de brigar Agora agulha até cantava Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau